Ligue, o piloto automático. Eu tô recebendo mensagem, eu não aguento mais responder as mensagens, porque eu acho que eu já dupliquei essas mensagens mais mil vezes. É em comentário, é em grupo, é em fanpage, é em whatsapp, é o pessoal do suporte, enfim, todo mundo. Tá pessoal, então eu resolvi fazer o vídeo, até me sugeriram pra fazer o vídeo, eu não ia fazer, mas enfim. Hoje eu tô aqui e por ter respondido mais um par de perguntas do Zibo, eu vou fazer o vídeo. É o seguinte, o Zibo atualizou, ele agora tá fazendo, obviamente, o trem dianteiro compatível com algum tipo de hardware. Provavelmente deve ser isso. Então, a galera que usa esse movimento aqui, tá vendo, do controle, ou do pedal, não consegue mais mover o trem dianteiro. Por quê? Ele tá sendo feito por um hardware novo. Então, eu já vi que mudou bastante coisa desde o último tutorial do Zibo. Eu falo, pô, sabe de uma coisa? Eu vou é fazer um tutorial de atualização do Zibo, nada mais justo, né? E, galera, antes de tudo, veja se realmente essa versão é legal pra você. Não adianta, não precisa ficar na loucura, na vibe. Essa vibe só quem tem é o Zibo, entendeu? De atualizar todo dia, ficar neurótico. Ai, tem que atualizar o Zibo. Ai, tem que... Não, não precisa, entendeu? Faz assim, vê uma versão que tá legal, show de bola, segura. Quinze dias depois atualiza. A minha dica, a dica do Simu, é a seguinte. Se estabiliza numa versão bacana, aí atualiza depois de quinze dias. Mas procura ver aqui no fórum, né, na paginazinha dele, né, aqui, ó, nessa parte aqui, ó, de releases. O que que ele tá fazendo? Porque é que ele explica tudo. Se tá bugado ou você tem que trocar alguma coisa, tá tudo explicado aqui. Dá uma lia. Tá nos inglês, tá nos inglês da vida? Nos inglês. Mas dá uma olhada, porque os nomes, pelo menos, né, são bem interessantes. Tá bom, pessoal? Mas olha só, antes de qualquer coisa, estamos aí na página do Simulandas, Simulbranas, como que não chamar. Então, galera, vai aí, procura o botão de inscrever, né, e tá em algum lugar aí, tá em algum lugar pra variar. Ativa o sininho, o sininho, exatamente pra poder realmente ser notificado dos vídeos novos. Tá bom, pessoal? Então faz isso e já deixa o like maroto no vídeo. Valeu, galera? Digita aí, ó, Zibu Mode. Zibu Mode. Por incrível, parece, aparece aqui. Quase todos são vídeos meus. Olha lá, olha só, só tem o do gringo aqui, né, olha só. Mas é tudo do Ziba. Porra, acho que o Simulandas tá virando um virjão igual. Então você vai clicar nesse link aqui, é o primeiro de todos, tá? Não precisa fazer mais nada. E automaticamente aqui você vai ser derivado a esta página. Vai estar o link na descrição, tá? Eu só vou botar o link disso e do RG Mode na descrição, tá? O resto você vai seguindo passo a passo. Você vem aqui, ó, lá no final, lá no final. Obviamente viu aqui, né, a versão leu primeiro, né, mais uma vez leu. E você vai clicar nessa, ó, link Zibu Mode 737-800X. Você vem aqui, ó, clica nesse carinha. Aperta o Ctrl. Aperta o Ctrl, ó, aqui, ó, onde tá o dedinho, ó. Aperta o Ctrl, justamente pra quê? Pra poder abrir uma nova aba, entendeu? Aí tu clica lá e abre uma nova aba. F-Mod, ó, tu vai pegar esse carinha daqui, ó. Esse carinha daqui. O Ziba é esse carinha aqui, ó. Você pega esse link, né? O F-Mod, você pega esse link. Se tem RG Mode, beleza. Vai pegar, vai ver o link que eu botei aí. Mas se não tem e você quer mudar um pouquinho as texturas mais bonitas do painel, você clica nesse cara aqui, tá? E o Terrain Radar é aquilo. O Terrain Radar não atualiza sempre. Mas você pode abrir ele aqui. Sempre apertando o Ctrl. Sempre pra abrir aqui em novas abas, tá bom, pessoal? Bem, é o seguinte. Você vai clicar aqui no Romeu, né? A última versão. A gente vai instalar a última versão agora. Botão direito, né? Fazer download. Pode acontecer? Deixa eu ver se vai dar o erro aqui. Ó, a cota de downloads foi excedida para o arquivo. Não é possível fazer o download no momento. Beleza? Não, não tem problema. Por quê? Então os virgens lá tudo... Ih, avião novo! Tudo nervoso, tremendo assim. Tá tudo tremendo. Então você vem aqui, botão direito, fazer uma cópia. Automaticamente ele vai pegar esse arquivo e vai fazer uma cópia no teu drive. Aí você vai no teu drive, né? Vem aqui, ó, meu drive. Abre lá e tá ele lá. É só baixar de lá, entendeu? Acabou o problema do... Né? De ficar aí no perrengue porque o Zibo... Acabou a corta do Zibo. Coitado, né? Enfim, baixou esse arquivo. Já tem tudo baixado aqui. Baixou esse arquivo. Depois você vem aqui, ó. Terrain Radar. Né? Baixou esse arquivo, beleza. Que é a versão 1.12 agora. Baixou, ó. O... 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 TK Zibo Modification. Não tem RG Mod? Vem aqui, ó. E baixa esse arquivo. Tá bom? Se não tem RG Mod. Se tem RG Mod, não precisa fazer isso. Aí, AudioBird. Olha só. Tá aqui, ó. Versão 18.06. É muito importante ficar vendo sempre naqueles releases lá do Zibo. Qual é a versão que ele recomenda pro AudioBird, tá? O Immersion, tá? Bota lá. Faz o download dele também, entendeu? Se tiver com cota excedida, faz uma cópia, né? Botar o direito aqui, ó. Fazer uma cópia. Que ele vai copiar no teu drive pra você baixar de lá. Aí você apaga pra não ficar no urro. Porque aqui, ó. Tô no urro já, ó. Tô. É. Enfim. E pra galera que tem... É o RG Mod. Você tem o grupo aí que é fechado, tá? Não dá pra passar. É... Ficar inventando ideia. Ou tem que pagar pro cara. Se quer ter um bom trabalho, ó. O trabalho do cara é excelente. Vale a pena os 10 euros? Vale. Demais. Como é que você faz pra entrar aqui? Primeiro, é... Você tem que doar pra ele. Tem as instruções ali na parte aqui. Ó aí. Tá vendo? É Rashid, não sei o quê. Até aqui. Eu vou botar o endereço aí, tá? Porque essa publicação aqui é pública. Tá? Você faz... Faz a doação pra ele de 10 euros. Né? Manda o comprovante pra ele que você fez. E ele vai automaticamente te acrescentar aqui. Já tem uma galera aqui, amigo aqui, que doou pro Rashid, né? O Rashid é de fina. E ele é super atencioso. Então, ó. Vale a pena, tá? Não se esqueça. Se você vai baixar o RG Mod, você precisa baixar dois arquivos. Tá? Porque ontem... Também o Comandos BR. Um grande salve pra ele aí. Comandos, tamo junto. Ele falou... Eu até pensei que ele tinha baixado até o Pirata. Enfim, que ele falou que doou e tudo mais. Mas é porque você tem que baixar esse cara daqui e esse cara daqui. Tá? Ó, eu tô baixando a versão Quebec aqui, tá? E funciona. Por que me pareça, funciona, tá? Então, ó. Tô baixando aqui. Por quê? Ele... Porra, o Rashid ainda não teve tempo de fazer a nova. Tá vendo? Ó, o Klaus Tobber aqui avisou. 3.27 já foi. Né? Já tá aí pro público. Beleza? Então, uma vez que você baixa isso tudo, você vai lá na tua pasta do Zeebo, né? Explain Ones aqui, ó. Explain Ones. Vamos lá. Aircraft. Tá aqui, ó. Eu, geralmente, agora já boto o Zeebo na raiz mesmo, tá? Porque é mais fácil. Você vem aqui, ó. E salva tuas câmeras. Qual é o arquivo de câmera, Simu Anderson? Ó, o arquivo de câmera é esse aqui, ó. Esse carinha aqui, ó. Beleza? Joga ele aqui pra fora. Pode... Pra quem usa as MasterCopilot, que é o programa pra fazer share cockpits, salva o ponto CFG também. Salva lá o CFG, tá? Vai lá nas tuas libraries, né? Salva as pinturas que te interessam, tá? Joga aqui na área de trabalho. Joga em qualquer lugar, entendeu? Que não vai te fazer... Te atrapalhar. Vem aqui, ó. E mata o carinha, ó. Puf. Delete. Yes. Delete, né? Seria o correto. Né? Beleza? Fez isso? Vai no teu download. Tá lá o download. Primeira coisa que a gente precisa, obviamente, é o quê? É o avião, tá? Beleza? Então tá aqui o avião, ó. Cópia. Né? E dou dois cliques no arquivo. Eu uso muito o SetZip, tá? Porque ele não enche a porra do saco feito lá o outro programa lá, o WinRai, entendeu? Que toda hora fica te enche o saco pra comprar. Esse aqui é free, não tem nada. Nunca te enche o saco, entendeu? E faz a mesma coisa, tá? Então, ó. Você vê aqui. Extraia na área de trabalho mesmo. Na área de trabalho pra não demorar muito, tá? Beleza. Extraiu o Zibo. Show de bola. O que você vai fazer agora? Precisa extrair quem? O som, tá? Primeiro o Zibo, depois vem o som. O som tá aqui, ó. Fmod. Beleza. Joga pra cá. Beleza? Olha só. Pronto. Já tá instalado o som. Isso. Já tá instalado o som. É só pegar a pastinha Fmod e jogar pra lá pra dentro, tá, pessoal? Fechou aqui. Show de bola. Tá? Então, ó. Esse e esse já vão pra vala, né? Pra gente ficar com mais espaço aqui. Beleza. Ah, eu não... Olha, isso eu não tenho RGmod. Show de bola. Você vem aqui, ó. Abre essa pastinha aqui, que é o TK, né? Tá aqui. Objects. Tá vendo? Objects. Você vem aqui e joga essa pasta aqui pra dentro. Tá? Eu não vou fazer porque eu tenho RGmod. Mas é aqui explicando. Você tem algumas alternativas aqui, né? De HSI, Cockpit Reflections e tudo mais. Aí é contigo. Se vale a pena instalar ou não, você é só jogar o conteúdo pra cá das pastinhas, ó. Só jogar o conteúdo pra cá. Aí você tem que ver o que te vale a pena ou não, tá? Eu não vou instalar porque eu não tenho TK. Eu tenho melhor o RGmod, eu prefiro, tá? Aí, beleza. Aí agora pra galera que tem RGmod, o que que faz? Vem aqui, ó. Primeira coisa que você precisa fazer é o RGmod Full, tá? O RGmod Full, ele conta aqui com os objetos, né? Com a pasta extra, com o Cockpit 3D. Tá? Primeira coisa que eu faço, ó. Pega esses carinhas aqui, ó. Exatamente isso aqui. E joga aqui dentro. Puf. Ele vai pedir pra substituir, obviamente. Replace. Tá? Show de bola. Tchau, um abraço. E a gente tem a pastinha extra. A pastinha extra é justamente a parte do split citar, eu não sei falar esse nome, tá? Enfim, ou novos motores. E aqui a fuselagem com Wi-Fi. Eu gosto de fuselagem com Wi-Fi. Show de bola. Quero instalar ela. Aí você abre aqui, ó, a pastinha, tá? Do zibão lá, beleza. Ó. Sai 3x7, fuselês. Tá vendo? Você bota aqui dentro de objetos. Tá? Replace, beleza. Então já tá com Wi-Fi lá na pastinha, tá? Beleza? Fez isso? Ah, mas eu quero os novos motores também, a winglets lá do Max e tudo mais. Então o que que acontece? Você tem aqui, ó, engritypes.png. Dá dois cliques. E você tem aqui, você tem a opção CFM56-7B24 e a 56-7B27. É a diferença. Eu nunca vi ninguém usar esse. Todo mundo que eu faço manutenção, suporte, gosta desse, por incrível que pareça. Então, e ele é até um pouquinho mais potente, né? Aqui o empuxo dele, tá vendo? 27-300 contra 24 e 200, tá? Então eu vou botar lá o 7B27. Beleza? Fecho aqui essa janelinha. Tá? Ele vai ter winglets, só winglets e LED. Né? Assim que citar e LED. Ah, vamos ter essa aqui, que essa aqui é melhor. Beleza? Só venho aqui, ó, e faço isso aqui, ó. Jogo esses carinha pra cá. Beleza? Dou replace. Né? Jogo pra raiz aqui, tá, pessoal? Tá? Dou replace. Beleza. Tá pronto? Não. Por quê? Se você, se você, tá, não botar a pasta que vai vir agora, a parte do overhead panel e o painel vão ficar com textura cinza, tá? Então é super importante colocar essa coisa aqui, ó. Textura IPEC, tá? Versão 1.0, tá? Beleza? Show de bola. O que você faz? Primeiro, joga essa pasta. É obrigatório. Se você usar painel 2K, como eu, Baixa Renda, primeiro tem que jogar essa pasta, porque senão não vai dar certo. Joga o Objects aqui pra dentro, tá? Porque ele vai substituir todos os objetos aqui, tá? Que são os 3D do arquivo, do avião e tudo mais, as texturas. Beleza? Depois você, ah, não, mas eu uso o 2K. Então aí depois do 2K você entra, né? O computador Baixa Renda. Você vai entrar aqui na pastinha, Objects e joga pra cá também. Ó, replace, replace. Agora você tá com o painel 2K, né? E, obviamente, o zip todo atualizado, tá bom, pessoal? Com RGMod. Muito importante, cara. Aí vem o pessoal lá, eu não uso 2K nem fudendo. Porra, o cara tem um monitor Full HD e vai falar que não usa um 2K? Porra, tá o dobro da tua resolução do teu monitor. Não adianta você ter 4K pro monitor que é Full HD. Se você tem uma televisão ou um monitor 4K, beleza. Aí você usa o 4K. Mas se você não tem, brother, não cai nessa. Cai pra vida. Bota o 2K, vai ganhar FPS, porra. Então, não peida na farofa. Faz aí, segue a dica do simulante, beleza? Fechou? Agora, ó, passos finais. Passos finais pra ficar bonita a parada. Temos aqui a livery, que a gente fez livre. Sei lá como é que fala essa porra. Aí, ó, vou jogar aqui, ó. Beleza? Show de bola, tranquilo. E agora, é o meu Smart Copilot. Se não tiver uma atualização lá no site da Sky for Crew, né? Você vem aqui e pega o Smart Copilot, joga aqui. E as câmeras, que é esse arquivo aqui, 738prefs. Beleza, pessoal? Vem aqui, ó, na pasta do X-Plane Ones. Resources, Plugins. Cadê você? Tem aqui o Terrain Radar, o que faltou, tá? Beleza? Eu não sei qual é a versão do meu. Então, beleza. Não esquenta. Exclui? Exclui. Mole. Pronto. Beleza? O que você vai fazer agora? O Terrain Radar vai jogar pra cá. Pra dentro de Resources, Plugins. Você já atualizou. E pra finalizar com chave de ouro. Beleza. Agora a gente só precisa copiar a pasta que a gente fez isso tudo pra dentro da pasta Aircraft, tá? Pronto. Acabou. Fácil, né? Então, beleza, pessoal. O que a gente vai fazer agora? Vamos lá pra dentro do Zeebo pra aprender a configurar o FMC, né? Justamente pra que o avião possa fazer a curva utilizando o Yaw. Ok, pessoal? Beleza? Show de bola. E eu quero mostrar pra vocês também um grande presente que eu ganhei ontem, tá? De uma voz muito conhecida no Brasil. E eu fiquei muito emocionado. Cheguei aqui e me desmanchei todo. Mas, enfim. Vou lá pra vocês. Vamos que vamos. E finalmente aqui, depois de muito tempo. Puts, meu computador tá de boa pior, cara. Porra, eu vou te falar. X-Playing cada vez que tem ficado mais pesado. Meu computador aqui sobe pra carregar ele. Depois de mais ou menos oito ou nove minutos, a gente conseguiu carregar o Zeebo. Por incrível que pareça, tá? Tô dentro da cabine aqui, ó. Vocês podem observar que minhas câmeras funcionam normalmente, tá? Olha só. Tudo funcionando. Restaurado. Estamos aqui com o RGMod. É muito bonito, tá? Vamos ligar aqui a bateria dele. A batera, né? Olha, já temos aqui agora o painel novamente funcionando, né? Tá vendo que ele tava mexendo na luz de fundo do painel. Era isso. Por isso que no último vídeo lá com o comandante de luz não foi. Tá? Enfim. Vou mostrar pra vocês aqui o que vocês vão fazer, né? Tem que atualizar meu arac também, né? Advanced. Tá, pessoal? A gente vai vir aqui em Other Config. Ou seja, outras configurações. E na parte de Hardware, tá, pessoal? Na parte de Hardware, equipamento, né? A gente vai lançar aqui, ó. Toe Brakes Axis, tá? A gente vai botar pra simétrico, tá? Toe Brakes Axis simétrico, tá? E a Nose Wheel Axis. A gente vai botar pra I-O, tá? I-O. O I-O é justamente pra gente poder usar esse carinha aqui e ter a rotação das rodas lá, tá, pessoal? Exatamente isso. Tá? Então, quer dizer, essa é a dica que eu dou, tá? Pra que você possa fazer curvas aí no teu Zibo normalmente, tá, pessoal? Então, pra você que tá com problema aqui nesse botão, tá, pessoal? Nessas switches aqui na 1 e 2, eu vou te ensinar logo a fazer também o problema pra consertar, tá? Você vai vir aqui, ó. Ó, muito fácil. Vai vir aqui na parte Configurações, tá? Vai escolher um botão do teu joystick, né? Ou vem aqui nas abas Teclado ou joystick. Eu vou escolher o 14 aqui, tá? Ele já tá até aqui marcado, tá? É, 14. Vem aqui Edit, tá? Perdão, acabei pulando ali. Vem aqui 14, Edit, tá? Beleza? Você vem aqui, digita qualquer coisa e apaga pra que ele volte pra esse menu raiz. Vem aqui Laminar. Boeing 738 com B maiúsculo, com B maiúsculo, que é o Zibo, tá bom? Olha só. Beleza. Vai vir aqui na Engine. Isso, exatamente. E você vai vir aqui, ó. Misture. Engine 1, misture, cutoff, barra idle. Tem que ser esse cara aqui. Ó, cuidado pra não se confundir. Engine 1, misture, cutoff, barra idle, tá? Aplicar. Vou vir aqui no segundo carinha aqui, ó. No 15. No 15, 15 faz nada. Então vem uma coisa, ó. Vem aqui, ó. Escreve qualquer coisa, apaga. Né? Eu escrevi tanta coisa também que ninguém merece. Laminar. Cadê você? Laminar. Boeing 738 com B maiúsculo. Isso. Engine. Tá? Beleza? Isso. E agora, escolha aqui, ó. O 2, misture, cutoff. Tá vendo? Olha, já vai pegar esse aqui sem querer. Engine 2, misture, cutoff, barra idle. Dó, aplicar. Beleza? Então vocês conferem aí se tá isso aí e concluído. É muito ruim porque esse comando você não consegue localizar pela busca. Então tem que fazer assim. Então olha. Ó, repara lá. Tá vendo, ó. Tá funcionando, ó. Viu? Pelo joystick é muito mais fácil pra você. Tá, pessoal? Saindo um pouquinho do Zibo, queria mostrar pra vocês aqui um presente que eu ganhei, tá? Que vai tá presente nos próximos vídeos, tá? Eu vou agora reinstalar o Better Pushback, a versão mais nova. Vou atualizar ele. Mas eu fiquei ontem babacado, com tamanha surpresa, né? Fiquei apaixonado, maravilhado, com tamanha surpresa, desses áudios que estão aqui no meu desktop selecionados. Eu recebi ontem de uma voz muito conhecida no Brasil, tá presente aí em vários canais, no rádio, né? Na televisão. E, pô, a gente não imagina receber isso. É o Marcelo Meirelles, ele preparou uma surpresa. Ele simula também, né? Ele é amigo do William. O William é o presidente, é um parceiro meu, né? Eu conheci ele pelo suporte Simulandres. Ele tá migrando aí do PriPé 3D pro X-Plane. Ele é o presidente da Home Cockpit Brasil, HCB, tá? E o Marcelo lá, todo mundo lá vê os vídeos e tal. Pô, eu faço isso aqui, pessoal, de coração mesmo, né? Obviamente, eu posso pedir ajuda. Claro, posso pedir ajuda porque eu tenho uma família pra sustentar. Então, qualquer centavo doação é muito importante pra mim. Hoje é minha profissão, o X-Plane. Não é uma brincadeira, mas eu não vou mais hoje por prazer. Vou, claro, vou por prazer quando tá um tempinho. Não, mas geralmente é no compromisso de poder trazer um vídeo, de trazer um tutorial e tudo mais. Mas, pô, aí eu não poderia deixar de mostrar isso. Eu já instalei, tá? Mas eu tenho que atualizar o Better Pushback, porque eu tenho sons a menos do que tem aqui, tá? Então, eu queria mostrar pra vocês. Eu vou reproduzir aqui com o... É, exatamente isso aqui, com o velho som. Ok, portas e janelas travadas, já tá pronto pra conectar o rebocador. Iniciando o Pushback, livre acionamento dos motores. Iniciando o Pushback. Iniciando o Reboque, comandante. Iniciando o Reboque, comandante. Já tá liberado o acionamento dos motores. É genial, cara. Comandante, gancho e adaptador já conectados. Se o senhor estiver pronto, já pode liberar o parking brakes aqui pra gente. Obrigado. Rebocador conectado e pino de derivação inserido. Pode liberar o parking brakes, comandante, por favor. O rebocador já tá desconectado e o pino removido. Eu vou sinalizar aqui pela esquerda. Bom voo, comandante Simo Nallison. Até a próxima, hein? Obrigado. O rebocador já tá desconectado e o pino removido. Eu vou sinalizar aqui pela direita. Bom voo, comandante Simo Nallison. Até a próxima, hein? Obrigado. Desconectando o rebocador, comandante. Ó, comandante, o rebocador já tá a caminho, ok? Operação completa, pode acionar o parking brakes se dá presente, comandante, por favor. Boa, comandante Simo Nallison. A gente já recebeu aqui o plano de pushback. Só me avisar aqui pelo menu quando o senhor estiver pronto. Comandante, por favor, pra onde a gente vai fazer o pushback? Ok, portas e janelas travadas, já tá pronto pra conectar o rebocador. Pode acionar o parking brakes, por favor, comandante. Então aí foram todos os sonhos do better pushback. Tá, o Marcelo Meirelles, não sei, deve ter sido uma produção de estúdio, porque pela qualidade, né, e tudo mais, dos efeitos do ruído do rádio, né, do PTT do rádio. Porra, cara, ficou genial isso aqui, você já tem ideia, cara. Eu, 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 eu viajei, eu acho que eu escutei umas 10 vezes pra acreditar, eu falei, caraca. E por ter posto lá comandante Simo Nallison, porra, isso foi, foi muito genial. Ficou, porra, do caramba. É, mais ou menos isso, pessoal. Eu, eu realmente não tenho palavras pra descrever. Porra, não tem palavras, cara. É, muito obrigado um milhão de vezes, entendeu? A verdade é essa, tá bom, pessoal? É, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado de coração. Espero que essas dicas do Zibo tenham sido muito legais pra vocês, resolvido o problema de vocês, tá? Queria também deixar aí, né, a mensagem pra que você passe nas redes sociais do Simulandos, Facebook, Instagram, tá? Tá aí, ó, cenários, aviões, plug-ins, livros, suvelites, no boleto bancário. É, o Simulandos está correndo atrás pra você, tá? Então, brevemente, eu já tenho o sistema todo pronto aqui. Já falei com alguns desenvolvedores, tá? Eles adoraram a ideia. De repente, até o preço customizado e reduzido pro Brasil, por que não, né? É, o Simulandos corre atrás pra você, entendeu? Não é igual os outros aí que só copiam, né? O Simulandos faz aquele tchanzinho a mais pra você, tá? É, a ideia é fortalecer a comunidade do X-Plane no Brasil. Aí eu tô realmente, ó, suando a mufa aqui pra poder fazer isso, tá? Burocratizar. É, o nosso país é extremamente complicado, todo mundo já sabe disso. Eu fico até muito chateado quando o pessoal fala Ah, mas é muito caro esse avião. Não é muito caro, amigo. Não é o cenário do avião que é caro. É a nossa moeda que não vale nada. Exatamente. E se for aqui contar pro peso da Argentina, é pior ainda. Então, porra, cara. Então é mais ou menos isso. Eu tô correndo atrás, tá? Logo, logo. Vou anunciar e vou anunciar aqui, tá? Na fanpage do Simulandoson, tá? No facebook.com.br simulandoson ou instagram.com.br simulandoson, tá? Segue essas duas redes sociais, tá? Pra não perder a novidade. A gente vai fazer sempre promoções sazonais. Ou aqui, ou lá no Instagram. Tá bom, pessoal? Pessoal, amanhã, daqui a pouco, né, tem vídeo do Simulandoson com Vida Azul. A gente vai falar sobre Baixa Renda 4 e sobre o novo patrocinador do canal. O patrocinador parceiro, né, do canal. A gente tá indo pra lá e você vai ter uma breve, né, vai vir uma coisa bem bacana pra você, tá? Então não perde o vídeo daqui a pouco, amanhã. Você tá uma zona isso aqui, já é tarde, né? Pra variar. Tá bom, pessoal? Vamos que vamos. Até o próximo vídeo e fui! E aí